Alunos de 0 a 5 anos de idade da Educação Infantil Municipal de BH voltaram às aulas hoje. Muitos pais não mandaram os filhos para a escola com medo de contaminação. Lembrando que a presença das crianças não é obrigatória. Muitos pais mandaram também. Vamos ver. Esse foi o primeiro dia de aula do Ian depois de mais de um ano sem escola. A mãe dele faz parte da comissão formada por pais e funcionários para discutir o retorno às aulas. A gente acompanhou tudo direitinho. Sexta-feira eu vim e dei uma olhada também. Ele gravou um videozinho para a escola para incentivar os coleguinhas. E eu dei uma olhada na escola toda. Está super tranquilo. A retomada gradual das aulas presenciais nas EMEIs de Belo Horizonte era muito esperada. As escolas estão seguindo protocolos de segurança, como a redução das turmas. Os meninos estão isolados a dois metros de distância cada um. Eles estão em bolhas separadas, fazendo as refeições dentro de sala de aula e a redução de horário quatro horas por dia. E apenas três vezes por semana, parece? Três vezes por semana. Na EMEI Timbiras, no bairro de Lourdes, região centro-sul da capital, funcionários usavam equipamentos de segurança. Na saída, as crianças tiveram as mãos higienizadas com álcool. A Solamita e a Melissa aprovaram a volta às aulas. Foi excelente. Amei. Eu sei que, principalmente essa escola, que amei isso daqui desde pequenininha, já estava preparada. Então, eu mandei ela super tranquila. Um coração, assim, seguro. Como é que foi a aula, Melissa? Muito bom. Você se sentiu segura, protegida contra a Covid? A Secretaria Municipal de Educação informou que todos os professores e profissionais de educação infantil que estavam em sobreaviso devem voltar à rotina presencial de acordo com o cronograma definido pela direção da unidade onde trabalha. Nós tomamos todos os cuidados possíveis com as pessoas que, na verdade, têm mais de 60 anos. Elas não retornarão. Os professores que disseram que tinham comorbidades. A perícia ficou aberta para eles. E aqueles que tinham comorbidade, eles não retornarão. Nós temos um ensino remoto que permanece. As crianças continuam recebendo em casa as atividades. Então, todo o cuidado para receber os professores e as crianças tem sido tomado. Na semana passada, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Belo Horizonte já havia anunciado uma greve sanitária a partir desta segunda-feira. O que significa que os profissionais vão permanecer em regime remoto de trabalho, sem comparecer presencialmente às escolas. Para o sindicato, neste momento da pandemia, ainda não é seguro o retorno às salas de aula para professores e alunos. Na EMEI Timbiras, 85% dos professores informaram que não retornarão às aulas presenciais. Eu não condeno, tá? Eu até apoio em parte, sim. Se fosse fechar 100%, eu apoiaria também. Até pela segurança deles. Tem muita professora aqui que tem filho em casa também. E elas dependem do transporte público. E ele está cheio, sim. A secretária de Educação lembrou que os dias faltosos podem ser descontados. Nós somos servidores públicos e temos que servir ao público. O público são as crianças. O que acontece? Se você não vai, você vai ter o seu dia cortado. Foi o que o prefeito falou. O atendimento presencial no BH Resolve também foi retomado nesta segunda-feira. Duas filas foram formadas na entrada. Uma para quem havia agendado o serviço no site da prefeitura. Outra para quem veio direto ao posto de atendimento. O acesso ao prédio foi restrito. Uma triagem foi feita na entrada, o que provocou um princípio de aglomeração. O secretário adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão explicou que o atendimento presencial deve ser agendado. Com isso, a gente mantém o atendimento de 89 serviços exclusivamente mediante agendamento. Sendo que é importante dizer que as pessoas, antes de buscar o atendimento do BH Resolve, devem verificar se o terminal de serviço é atendido integralmente pela internet.